Nós temos três objetivos nesta sessão, vamos falar sobre as redes criminosas que operam em África. Esperamos também compreender os motores, as forças motrizes da criminalidade em África e também verão as consequências disso e esperemos que se faça a avaliação dos méritos da resposta do Estado à criminalidade transnacional organizada, em particular fazer uma análise do papel dos dirigentes do setor da segurança no que diz respeito aos cidadãos, às comunidades organizadas e também a cooperação interagências e regional. Algumas palavras de introdução. Na CDA há um problema crescente quanto isto é, o contraterrorismo está a ser feito em África porque há o tráfico de armas e a criminalidade arregada aos recursos não renováveis que são, de acordo com o programa ENACT, os três mercados criminosos mais espalhados no continente. mas os tipos de terrorismo que afetam a sociedade e o Estado diferem de país para país e localidade para localidade. Há também o tráfico de drogas, de cocaína na costa ocidental em termos de tendência e quanto a tendências às passagens clandestinas, há os crimes contra a exploração da flora e da fauna e há outras formas que atingem as várias partes do continente. Hoje vamos falar no conjunto sobre a pandemia da Covid-19 que vai também estar ligada às forças por outro lado, há elementos criminosos que têm uma economia paralela que prejudica o Estado. E agora eu vou convidar os nossos distintos painelistas. Nós vamos ter primeiro o senhor Martin Eri, é coordenador técnico do projeto ENACT. ENACT, em inglês, quer dizer Enhancing Africa's Response to Transnational Organized Crime, em francês ou português, reforçar a capacidade da África para lutar mais eficazmente contra o terrorismo. Essa organização está assediada na África do Sul, coordena e gera cinco observatórios regionais para combate à criminalidade organizada e fornece uma formação e assistência técnica nessa matéria. Antes, ele foi o pesquisador principal no Instituto de Estudos de Segurança na luta contra o terrorismo, da radicalização e do extremismo violento em África. Temos conosco também a senhora Nantenei Koulibaly. Bem-vinda, senhora Koulibaly. Ela é analista de alerta precoce da CDAO em Abuja, na Nigéria. A senhora Nantenei Koulibaly trabalha em projetos sobre avaliação de risco e dos Estados-membros da CDAO, avaliação dos conflitos e estudos dos sistemas existentes na África Ocidental de alerta precoce e de resposta. Ela é responsável pela divisão de luta contra o crime e criminalidade na CDAO. Muito obrigada. Então, estamos na expectativa de ouvir a sua análise neste fenómeno em África. Vou propor o nosso formato normal. Começamos com uma apresentação pelo senhor Martin Ewi, de 15 a 20 minutos, e depois haverá a apresentação da senhora Nantenei Koulibaly. E então, senhor Martin, agora dirijo-me a si. Na sua apresentação, eu perguntei-lhe se podia descrever as tendências em termos de criminalidade em África, a vulnerabilidade na CDAO para os Estados africanos, quais são as grandes tendências, sobretudo na base do índice de criminalidade organizada do projeto ENACT de 2021. seria muito útil para o nosso público hoje para utilizarem no seu trabalho. Quais são os fatores que contribuem para a resiliência dos Estados e das sociedades ao terrorismo, às atividades criminosas? Qual é a sua opinião em relação ao setor na África em termos de resposta? Martin tem a palavra durante 15 a 20 minutos para nos introduzir a sua análise desse assunto do índice. Muito obrigado, Kelly. senhoras e senhores, senhoras e senhores, os meus colegas finalistas e estimados participantes. Boa noite a partir da portória e boa tarde na América. na África do Sul estamos a preparar-nos para ir dormir, mas eu queria desejar a todos um evento bem sucedido. O crime organizado não é novo para a África. é algo que foi adquirido já desde a era colonial e desde então as coisas evoluíram no período pós-colonial. O crime organizado fez parte da guerra fria e da indústria que aproveitava o conflito e agora na última década, a abertura ao comércio, à globalização e à tecnologia pôs a criminalidade organizada sob as luzes da ribalta. O termo crime organizada ou criminalidade organizada é muito fluido, descreve um conjunto de atividades criminosas que podem ou não estar relacionadas. No entanto, há algumas características comuns e há códigos penais que tornam ilegal essa atividade e esses grupos de criminalidade organizada são altamente adaptáveis e é constituídos e é constituídos por um mínimo de duas ou mais pessoas envolvidas no crime. O motivo é normalmente o ganho de recursos. Esses criminosos têm um desejo insaciável de dinheiro. Cada crime ou cada tipo de crime opera como um mercado em que diversos atores são responsáveis pela procura e oferta e há facilitadores intermediários. Embora certos crimes como o contrabando, o tráfico de pessoas e de armas tenham se tornado global e transnacional, o crime organizado, no entanto, varia de região para região. É a mesma situação em África. Essa variação é determinada pelos recursos naturais, pelas atividades económicas e a regulamentação existente, além da economia formal ou informal e várias oportunidades. É a existência dessas variações que torna qualquer tentativa de definir a criminalidade organizada globalmente ou mesmo a nível continental uma coisa fútil. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional define o crime organizado sem explicar o próprio conceito em si. Sem uma convenção geral africana sobre o crime organizado transnacional, a União Africana definiu o crime organizado transnacional como da sua perspectiva. Muitos poderão pensar por que razão não vimos de pessoas a morrerem todos os dias devido ao crime organizado transnacional. Mas, na realidade, isso acontece, só que não é comunicado. O crime organizado vem como consequência da pobreza e a economia do crime organizado. Não é apenas grande, mas tem crescido a uma taxa alarmante. Em 2009, o Banco Mundial estimou o valor das receitas geradas pelo crime organizado, 1,3 mil milhões de dólares. O PIB em África era 1,3 bilhões de dólares. Dois anos mais tarde, em 2011, o valor estimado das receitas do crime organizado, 3,3 bilhões de dólares por ano. Em contraste, o PIB africano era 2,2 bilhões de dólares, isto é, que o crime organizado ultrapassou a economia formal em África. Em 2021, a economia africana compreende 53 países, num total de 2,7 bilhões de dólares, uma porcentagem apreciável do PIB mundial. As receitas do crime organizado em África, avalia-se em 3,6 bilhões, até 4,2 bilhões. Por isso, as receitas ultrapassam de longe as da economia formal. E também representa mais de um terço da economia mundial. O crime organizado registra-se em todos os segmentos da sociedade africana. Os governos em África estão a lutar contra essa situação, mas a emergência da Covid-19 veio também trazer outras estatísticas, 2 mil milhões de dólares foram utilizados por redes no continente. Estudos realizados pelo projeto Enacto mostram que essas novas redes de tráfico e contrabando de órgãos humanos e também o roubo de equipamento de proteção individual e vacinas adulteradas. são uma realidade. E os protocolos de lockdowns e também os casos de rapto para a extorsão de dinheiro e os dados roubados e as somas que eram exigidas em bitcoins e as transferências. A Covid-19 mostrou a flexibilidade e adaptabilidade das redes criminosas em África. E em África vemos a fauna ser decimada como os rinocerontes. Os recursos naturais estão a ser gastos ou esgotados e milhões de pessoas encontram-se na pobreza e outros morrem devido ao crime organizado. Contudo, estudar o crime organizado em África leva-nos a estudos que indicam a falta de consciencialização e a falta de políticas a nível regional e continental em África. A abordagem atual ao crime organizado, quer seja em termos de políticas operacionais. Os Estados e a União Africana e as REC escolheram uma abordagem de ação aos poucos. Dessa forma, há estratégias desconectadas e planos de ações separados, adotados por causa de várias questões de luta contra o crime organizado, o tráfico de armas ligeiras, o crime cibernético e vários outros. Essas estratégias falharam, não resultaram porque mais frequentemente os mesmos atores ou grupos ou indivíduos que praticam o tráfico de armas também fazem tráfico de seres humanos e de animais. E se eles são parados numa área, voltam-se para outra área, podem passar então à vida selvagem. E foi neste contexto que a União Europeia decidiu, em 2016, instituir um fundo para estabelecer o projeto ENACT, que é Enhancing Africa's Response to Transnational Organized Crime. É implementado por um consórcio de três organizações, o Instituto para os Estudos de Segurança, a Interpol, e a Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Desde 2016, o projeto ENACT usou factos de fundamentação para os seus projetos e tem sido utilizado por várias instituições para combater os principais desafios no combate ao crime organizado em África. O projeto ENACT agora tem uma das maiores coleções de trabalhos de pesquisa sobre crime organizado em África. E eu aconselho-vos a consultarem o nosso site e a fazerem o download dos documentos gratuitamente. Há várias questões que são destacadas além dos estudos de pesquisa. Um dos aspectos do trabalho da ENACT é o lançamento de um projeto que se repetiu o ano passado, que é o Índice. O Índice permite-nos compreender o crime organizado em África. Muitos índices dessa natureza só abordam aquilo que está mal e que deve ser apontado, mas serve para que os estudiosos tenham uma visão geral e possam orientar os seus estudos em todo o continente. Com o índice não é fácil saber quais são os países que são mais afetados e os mais resilientes. Talvez os países saibam quais são as ameaças específicas de crime organizado que afetam o país ou a região e o que deve ser feito e o que se pode fazer para se tornarem resilientes contra a ameaça. Uma descoberta das tendências entre 2019 e 2021, na versão do Índice de 2021, é que durante o período interveniente a criminalidade aumentou ao passo que a resiliência declinou. isso também indica-nos se estamos a ganhar a guerra contra o crime organizado e onde temos que redobrar os nossos esforços. O Índice de 2021 indica que não estamos a ganhar, isto é, a criminalidade está a ganhar terreno ao passo que a resiliência está a diminuir. O índice mede a criminalidade e a prevalência do mercado de crime organizado e os seus atores e a resiliência que mensuram as medidas ou as ações empreendidas pelos países para reduzir a criminalidade e instituir mecanismos de dissuasão. Há indicadores sobre os mercados criminosos em África. Isso inclui tráfego humano e contrabando de seres humanos, tráfico de armas, crimes contra a flora e a fauna e recursos não renováveis e também drogas como heroína e cocaína e drogas sintéticas, todo esse comércio. E estamos cientes de que existe esse mercado. Mas estes exemplos são os mais prevalecentes em todo o continente que não podemos verificar todos os crimes, mas com esses tipos de indicadores podemos captar os dados para a paisagem do crime organizado em África. Isso é complementado por quatro categorias amplas de atores criminosos. Sabemos também que há atores criminosos, mas queríamos destacar os principais que são prevalecentes no continente africano. Inclui os grupos semelhantes à máfia e as redes criminosas e os agentes infiltrados no Estado, etc. E também vimos recentemente que esses agentes criminosos têm especificamente a missão de atuar transfronteiriçamente. O seu foco é fazer negócio entre dois países. Mas a maioria desses atores criminosos em África foram estudados e normalmente pertencem às populações locais e desenvolvem atos criminosos de grande vulto. Agora, quanto à resiliência, que é outro componente-chave do índice, a resiliência é medida por um conjunto de 12 indicadores que ajudam a mitigar o impacto ou evitam ou previnem o crime organizado. Não se trata sempre da perspectiva de um copo meio cheio ou meio vazio. O que temos que fazer, tendo um índice que mensura dois componentes-chave, a criminalidade por um lado e a resiliência por outro. Isso também proporciona ao Estado uma plataforma em que se pode atuar em prol do progresso e melhorar a situação de criminalidade, o que, em alguns casos, seria alta. Então, é importante analisar esse índice a partir dessa perspectiva, que não é para apontar o dedo, culpar alguém, mas sim para utilizar esses dados. Se não conhecem o índice de criminalidade, podem familiarizar-se quanto a esses conceitos, inclusive a resiliência. Os indicadores de resiliência principais incluem as políticas e leis nacionais, a integridade territorial, os atores não estatais, os órgãos policiais, a liderança política e a governação, e leis anti-branqueamento de capitais, ou o sistema judicial, as leis ambientais, a transparência no governo e a responsabilização, a prevenção e apoio das testemunhas. Isso representa ações empreendidas pelos governos. Nós, por exemplo, analisamos as leis de abranqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro e analisando as principais questões de lavagem de dinheiro e o que os líderes políticos estão a fazer e quais são os compromissos que tomaram, por exemplo, a ratificação de tratados internacionais. São declarações que os países fazem que dizem que estão prontos para lutar contra o crime organizado. É fácil ver quais são os países que ratificaram esses tratados contra o crime organizado transnacional e também os tratados regionais e continentais. Analisamos os sistemas econômicos existentes e, quando temos regras rigorosas, nós aconselhamos os países a sobre-regularizar, aliás, para não sobre-regularizar a economia porque isso abre lacunas que podem ser penetradas pelos criminosos e o sistema judicial é livre, o tribunal é livre e, quer dizer, o seu uso é livre e é independente e quanto detenção, que regras existem para regulamentar a detenção de pessoas e a busca e prisão de pessoas e também a responsabilização. Analisamos como, de que forma o governo é transparente nas suas políticas. E, neste caso, também podemos verificar em termos do índice da Transparency International, que nos dá a situação de cada país africano. E analisamos as medidas tomadas por cada país para prevenir o crime organizado. E também as medidas tomadas pelos países para apoiar as vítimas e protegê-las como testemunhas e as suas famílias. Esses são os fatores que nós usamos para determinar o nível de resiliência em cada país. E sabemos que o conjunto desses fatores cria uma arquitetura de prevenção e de combate ao crime organizado transnacional. No índice vemos uma ferramenta para padronizar a linguagem relativa ao combate ao crime organizado transnacional. Com o índice há uma pressão que é colocada aos países. E vimos também o índice como uma ferramenta para abordar a atual abordagem lenta e não global das situações. Temos que ver quais são as sinergias, porque estamos a lidar com drogas, com tráfego humano e com índice. Essas equipas são forçadas a falar umas com as outras e são forçadas a coordenar as atividades. Com esse índice, nós podemos mapear a ameaça geográfica em África conforme regiões e países e esperamos que os países ou estados possam também mapear essas ameaças dentro de seus países possam também mapear essas ameaças dentro de seus países para saber quais são as populações e as áreas vulneráveis. As conclusões do índice de 2021 nos dizem que o tráfego humano é o tipo de crime mais prevalente no continente. Outra conclusão é que a maioria, ou acima de 60% do povo no continente, estão a viver em países com altos índices de criminalidade e baixos índices de resiliência. Acima de 70% vivem em países com baixíssimo índice de resiliência. A lacuna entre resiliência e crime está cada vez mais ampla por causa da pandemia. O índice, o resultado também demonstra que o mercado criminoso e os atores criminosos expandiram sua influência através do continente durante esse período. Também aprendemos que os atores infiltrados nos estados tornaram-se cada vez mais poderosos durante o período da pandemia. A África tem o segundo mais elevado nível de criminalidade no mundo. E quanto aos países que estão no topo dessa categoria, a República Democrática do Congo tem o maior índice de criminalidade seguido por Nigéria e a República Central Africana pode-se conferir no índice para averiguarem os dez países no topo dessa categoria. A correlação da dinâmica entre criminalidade e resiliência, E quanto a essa questão, deixe-me resumir o quadrante em que os países cabem. Perdão, desculpa, se puder fazer isso dentro de um ou dois minutos, se for possível, para interrompermos aqui. Eu acho que haverá muitas perguntas durante a sessão de perguntas e respostas. Agora eu vou falar sobre o quadrante. Já estamos no final da apresentação. Há países que estão em situação de baixa criminalidade e alta resiliência. O segundo quadrante são países com baixa criminalidade e baixa resiliência e países com alta criminalidade, alto nível de resiliência. Finalmente, alta criminalidade e baixa resiliência. Em termos da região com maior nível de criminalidade, o leste da África está seguido por a África Ocidental. Em termos de resiliência, temos a África Austral e a África Ocidental, que partem essa categoria. Deixa eu concluir com algumas recomendações. Com esse índice e as evidências e a pesquisa baseada em evidência, o nosso conhecimento do fenômeno tem aumentado. Isso é uma boa notícia para os atores do setor de segurança, como as agências policiais. Os programas e os orçamentos podem ser orientados ao problema. Os atores do setor de segurança podem também avaliar as suas capacidades em termos dessas ameaças, para, sim, aumentarem a sua resiliência. Qualquer tentativa para implementar uma abordagem puramente militar, sem incluir o aspecto social, terá consequências negativas. em cada uma dessas regiões. Por último, um aspecto importante da discussão é que a necessidade de qualquer política ou estratégia em operações contra o crime organizado deveria incluir medidas para combater a conversão e o vínculo entre o crime organizado, terrorismo e a violência extrema. Os estudos demonstram que o crime organizado é muito resiliente e muito aguardo o nosso debate, as perguntas e respostas. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigado, Martin, por um rápido tour dos índices, as conclusões-chave, os quadrantes em que os países se encontram, classificados no índice, que muito nos ajuda em termos de políticas, e por explicar os diversos atores criminais, os 12 fatores de resiliência utilizados para categorizar os países. Muito aguardamos falar mais sobre os elementos específicos do índice e as implicações deste em termos de políticas. Vamos para o Nantene, antes de minha colega Abale. Agora vai apresentar durante 15 ou 20 minutos para descrever e classificar certos riscos de segurança, como também falar sobre as vulnerabilidades que os países do CEDAO confrontam em termos de crime organizado na região. Ela vai falar sobre as consequências do crime organizado na região, que é uma prioridade de segurança, e vai falar também das suas recomendações para os líderes na área de segurança em África. Ela vai proporcionar recomendações a serem levadas em conta, especialmente quanto a outro aspecto do seu trabalho, que são sistemas de aviso precoce, aviso antecipado. Esses sistemas para prevenir o crime organizado transnacional ela é a antiga aluna desse programa e sabe exatamente onde você se encontra hoje no programa. Sra. Nantene, a palavra é sua por 20 ou 30 minutos. O intérprete não consegue ouvi-la. O intérprete não consegue ouvi-la. Eu acho que eu estava ouvi-la, o que está acontecendo aqui. Eu acho que eu posso ouvi-la, mas o som está muito baixo. Est-ce que você me entende lá? Est-ce que você me entende lá? Maybe I should just put the original audio and speak in French. All right. I don't know what the problem is. Thanks. All right. Obrigado. Obrigado. Estão a me ouvir? Sim, perfeitamente. Não vê qual foi o problema. Bem, podemos ouvi-la perfeitamente. Muito obrigado pela sua paciência enquanto resolvemos esse problema. Muito obrigado pela sua paciência enquanto resolvemos esse problema. É uma grande satisfação estar aqui, como disseram já há alguns anos, desde que participei nesse seminário. Portanto, é uma grande satisfação estar aqui, falar sobre a dinâmica do crime e as características específicas da região do CEDAL. Há umas referências específicas que possam nos ajudar a entender o fenômeno. A região do CEDAL tornou-se um local onde havia transferência de drogas. Desde os anos 50, o comércio atual começou na década dos 70, com o contrabando do norte do continente. Na década dos 80, tinha muito mais contrabando produtos, como os cigarros, que foram contrabandeados. As guerras civis na área de Serra Leoa, Libéria, também aumentou a procura e oferta de armas. Ao longo das últimas quatro décadas, a comunidade internacional tem organizado alianças contra o crime organizado transnacional. O crime organizado transnacional pode ser dividido em várias categorias, como se vê aqui no slide. Primeiro, o suprimento de produtos, drogas, armas, recursos naturais, produtos minerais, a pesca ilegal. A segunda categoria seria serviços ilegais por motivos comerciais, como o tráfego humano, tráfego de imigrantes, exploração sexual, ou a pornografia online. Outra categoria seria crime de empresas, roubo de propriedade, abranqueamento de capital e fluxos ilícitos financeiros. Outras tendências ou incidentes principais vinculados ao crime organizado transnacional na área do CEDAL. Como se vê aqui, no âmbito do CEDAL, temos esse sistema de aviso antecipado, que inclui 17 monitores nos estados do CEDAL, que nos ajudam a coletar informação, arrecadar informação sobre vinculados à segurança humana. E o crime seria uma delas. As tendências surgem dos dados que são transmitidos duas vezes ao mês, e há relatórios de incidência, sempre que há um caso importante na região. O primeiro problema que afeta a região do CEDAL é o tráfico de drogas. Atualmente, temos dois pontos importantes para a recepção e distribuição da cocaína. Essa área do norte, de Guiné-Bissau, Guiné, Gâmbia, Mauritânia e Senegal. Os cartéis da América do Sul estão bastante infiltrados nessa área, especialmente em Guiné-Bissau. Também na área do sul, Togo, Nigéria e Gana estão infiltrados. E tem uma técnica que é abrir um contêiner para colocar uma embalagem, um pacote. E, através desses métodos, eles transferem muitas drogas aos países de trânsito, os países do CEDAL, nesse caso. E sabemos que essa região é uma zona de muita produção e consumo de cânibis. E é cada vez mais uma região para síntese, para drogas sintetizadas, sintéticas, que são feitas em laboratórios. As drogas sintéticas não são cultivadas, são feitas em laboratórios, em Serra Lyon, na Nigéria. São as drogas sintéticas. O uso não médico de xarope para a tosse, que inclui codina, por exemplo, é um enorme problema. Grandes remessas que foram capturadas com tramadol, com doses muito além do que é recomendado. Em setembro, 2,5 toneladas de cocaína foram apreendidas no armazém em Benin. 5,6 toneladas de cocaína foram capturadas em Cabo Verde, provenientes do Brasil. Outro problema são drogas falsas, medicamentos falsos. 32 dessas drogas falsas foram apreendidas em África. E muitas pessoas morrem devido a essas medicinas falsas. é um negócio muito lucrativo. Mil dólares de investimento pode gerar 5 mil dólares. Em maio de 2022, as autoridades de Senegal aprenderam medicina valendo 1,7 milhões de euros. Em Guiné, 250 contêineres foram apreendidos, que foram bloqueados no porto. Outra questão importante na região é o tráfico de armas. As Nações Unidas estima que há 500 mil armas ligeiras que estão a circular na região do CEDAL, e 50% destas estão a circular na Nigéria. Então, sabemos que há muito tráfego ilícito de armamentos. Aqueles que vieram da Líbia para o Sahel e toda a área costeira também na África é um ponto de entrada. Em janeiro de 2022, houve um navio que transportava munições de guerra no valor de 4 a 5 milhões. E uma coisa que aconteceu quando se trata de conflitos internos, há armas que são fabricadas localmente. e a fabricação local, a produção local, é uma preocupação muito grande em termos de tráfego de migrantes. Houve um início de atenção voltada para essa questão. Ainda vemos esse tráfego de migrantes e as pessoas que organizam essas ações e operam em todos os estados, membros da CEDAL. Podem ser estados de origem ou de trânsito. O estado de Edona, no sul da Nigéria, ou outro no Senegal, inteiras comunidades financiam a migração dos seus próprios filhos. Em termos da pirataria marítima, porque estávamos a falar sobre as grandes tendências, cerca de 1.500 navios transportadores de petróleo passaram por essa área. É uma das áreas mais perigosas. O contrabando de petróleo é um problema grande para países como a Nigéria, que é o maior produtor de petróleo. Em 2021, houve 34 incidentes em comparação com 81 antes. Também houve raptos no mar. 70% das embarcações usadas ajudaram a fazer esses raptos. no mar, mas também isso baixou para 54%. Um problema que afeta as comunidades locais são os acidentes devido à extração ilegal e armazenamento e refinação de petróleo. Em abril passado, 110 pessoas perderam as suas vidas durante uma explosão no estado do sudeste da Nigéria. A pesca ilegal, há uma exploração excessiva dos recursos pescatórios. 1,4 mil milhões de dólares são perdidos devido à pesca ilegal. E quais são as consequências dessa migração ilícita para a Europa, para as Ilhas Canárias? Porque as pessoas jovens já não têm a opção de ganhar a vida pescando. O Senegal mostra essa falta de esperança que levou várias pessoas a partirem do país. E entre 2000 e 2021, cerca de 100 pessoas jovens morreram por causa da migração clandestina. Porque, claro, todos nós sabemos que há também negócios ilícitos. E esta é uma arma muito importante. E os fatores impulsionadores e como afetam o desenvolvimento econômico. Houve vários estudos feitos sobre a vulnerabilidade aos conflitos. Demonstraram que o crime é um fator determinante, muito importante da segurança. Este tema é articulado em torno de três pilares. Primeiro, a violência baseada no género. e o crime organizado transnacional e a falta de segurança. Sabemos também que todas as análises do CTO têm que ter em conta as mudanças históricas neste fenómeno. O Martin disse anteriormente que temos que examinar o contexto socioeconómico e as políticas que tornaram a região tão vulnerável. As circunstâncias econômicas difíceis que vimos no passado. Estamos a falar de guerra civil. E, claro, a fraqueza do governo e das capacidades do Estado também têm sido fatores que promovem a corrupção. Em algumas atividades de CTO, isso é aceito como atividades comerciais normais por certos agentes. Então, isso é muito importante. E também há lucro. Esse é o maior fator. Isso traz dinheiro. O dinheiro é um negócio que torna algumas pessoas ricas para mostrar esse lucro. A Nigéria é a maior produtora de canábis. E há milhões que vão para os produtores agrícolas e outros milhões que vão para os traficantes. Os movimentos terroristas não têm acesso aos bancos, mas podem utilizar essas redes. Os fluxos financeiros ilícitos movimentam milhões de dólares de receitas todos os anos. E o segundo pilar mostra a interconexão entre o CTO e a segurança pessoal. E muitas vezes é visto como a necessidade de ter sucesso nessas atividades. Pode-se ver, então, a ligação com assassínios e estas atividades. As leis da Nigéria apontam para 3,5 bilhões de dólares perdidos devido ao roubo de petróleo e também à pirataria no Golfo da Guiné. Isso continua dessa forma. Eu só queria dar alguns exemplos para ilustrar esses outros fatores. Isso significa que isso não vai parar tão cedo. Sabemos que o crime organizado é uma oportunidade, é uma alternativa econômica para muitos cidadãos e muitas comunidades que estão envolvidas localmente nessas redes. É um meio de sobrevivência. Não podemos perder de vista. É extremamente importante. Catherine falou sobre as consequências. Há múltiplas consequências. Há o aumento de combatentes, o aumento das áreas de conflito. E temos também o risco aumentado de conflitos sociais e a deslocação de comunidades. E temos também o abandono da soberania do Estado a criminosos, especialmente em estados frágeis. E a erosão do Estado de Direito, a instabilidade, a corrupção, o financiamento de atores não estatais. E isso é preocupante, assim como o alto consumo de todos os tipos de drogas em todos os países da CDL. E, infelizmente, em relação a este problema, as soluções estão tradicionalmente concentradas no sistema judicial, em vez de haver uma abordagem holística e um investimento na prevenção. O Martin disse também que os quadros jurídicos existem a nível nacional e regional. A nível nacional, os sucessos registrados pelas agências ou órgãos policiais são constatados. O público sabe o que se está a passar, sabem-se a captura de drogas. Há vários instrumentos legais que são adotados a nível regional para lutar contra essas ameaças emergentes de pirataria e terrorismo. O Martin falou sobre várias estratégias na CDL e a estratégia marítima está a ouvir-nos desolada, mas foi um problema técnico aqui da nossa parte. Lamento, mas estava a dar a sua conclusão e ouvimos a primeira parte sobre a ideia de que o processo deve ser holístico, o acesso à segurança e à justiça criminal, mas tem dois ou três minutos para concluir as suas outras recomendações e conclusões. Eu falava sobre as decisões tomadas para a prevenção, porque não há investimento suficiente nesse aspecto na CDL. Para substituir o que existe hoje, o Mecanismo Nacional de Alerta Precoce e de Resposta para a Segurança Humana e a Criminalidade, a CTO, o Crime Transnacional Organizado. Mais uma vez, Catarina, é importante compreender a vulnerabilidade que atrai a criminalidade, que é aprofundada pela vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade foi detectada pela CDL no exercício que fizemos entre 2017 e 2018 para avaliar essa resiliência nos Estados-membros. E foi chocante ver a amplitude do problema, sobretudo o número de vulnerabilidades estruturais. E temos que investir na prevenção para o futuro. Hoje, o que é uma certeza é que todas as atividades criminosas são dirigidas às situações de vulnerabilidade e eles têm possibilidades de fazer o branqueamento de capitais e a capacidade das organizações. É importante fornecer equipamento para troca de informações e desenvolver uma resposta fundamental à promoção da cooperação internacional e às iniciativas globais e de coordenação. O último ponto, que é extremamente importante, é a promoção da pesquisa sobre a criminalidade. não podemos apenas tratar as coisas à superfície, temos que ir até à raiz do mal. É extremamente importante, muito rapidamente, Catarina, é importante que os Estados vejam que os mecanismos regionais possam intervir com iniciativas. Há uma iniciativa para a costa ocidental africana e havia um quadro conjunto de assistência para a luta contra a criminalidade e transporte ilegal de mercadorias. e a GEN é uma multiagência, é uma organização de várias agências que trabalha com a Interpol e procura desestabilizar as redes criminosas. Temos o projeto WACA, que é a rede da África Ocidental, que foi criada em 2013. e os promotores da justiça e os juízes organizaram isso. e há o projeto relativo aos contentores que hoje, com as fronteiras, as organizações de fronteiras, aduaneiras, para o transporte de grandes contentores. e também 13 de entre 15 estados-membros da CDA estão envolvidos nestes 13 países. Então, quando somos capazes de lidar com esses dois países, podemos pôr esse país como modelo em toda a região, para que isso aconteça em todos os 15 países, para termos uma melhor colaboração também com a Interpol. Eu vou concluir falando sobre o projeto em que a CDA está a trabalhar agora, o crime organizado na África Ocidental e a resposta ao tráfego. Esse projeto vai reduzir o Cote, o crime organizado transnacional, e vai também debruçar-se sobre o comércio de armas ligeiras e vai também focar-se no branqueamento de capitais e também vai visar a criminalidade cibernética a esse triângulo com uma abordagem holística do problema. e também estamos a trabalhar no TRE-INECT. Temos um plano já para COT, para incentivar a resiliência. Estamos a trabalhar com a ISS e ISS. O Martin falou sobre isso e pela primeira vez instituímos aquilo que chamamos de rede de pesquisa na África Ocidental contra o crime organizado. É a primeira rede de estudiosos, de pesquisadores da África Ocidental que estão a trabalhar estreitamente na pesquisa e prevenção do crime organizado transnacional, estamos também a trabalhar num índice sobre segurança humana. Não um crime organizado, mas uma vez que a segurança humana faz parte dessa questão. E por último, eu diria que prevenir e antecipar as coisas é mais barato do que lidar com as consequências. Obrigada, muito obrigada, madame Kulibani, pela sua apresentação, que analisou vários elementos, como fez o Martin. Aprendamos bastante, não só apenas em termos de recursos, de dados disponíveis em vários domínios, mas também os diferentes tipos de crimes, o seu contexto, por exemplo, a região da CDL, mas também ouvimos da senhora Kulibari alguns exemplos de programas que já existem na região e que lidam com esta temática. Mas de diferentes maneiras ao domínio da segurança, de investigação da justiça criminal, assim como a cooperação e a coordenação entre agências. Obrigada por esses exemplos. Obrigada.